Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de junho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Mutirão Cidade Limpa chega ao Mansur e proximidades neste sábado. Prefeitura garante ida de para-atletas de Uberlândia à edição 2023 do Geng Paralímpico. E ainda estão esgotadas as inscrições para a corrida de revezamento Uberlândia-Romaria. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O Mutirão Cidade Limpa chega à quinta região atendida neste ano. A partir de 7h30 do próximo sábado, a Força-Tarefa terá início nos bairros Mansur, Luizote de Freitas e Jardim Europa. O conjunto de ações de combate ao mosquito transmissor da dengue contará com mais de 200 servidores, compondo equipes da Força-Tarefa da Prefeitura para os trabalhos de limpeza, recolhimento de resíduos e orientação aos moradores. Serão realizadas visitas dos agentes de endemias às casas para a vistoria de possíveis criadouros e focos de larvas do mosquito, além de vedação correta de caixas d'água. A Força-Tarefa inclui roçagem e capina em lotes sujos, retirada de resíduos da construção civil, massa verde e volumosos, cata-treco, coleta seletiva e de lixo, tapa-buraco, entre outros. Para a região, será incorporado serviço de poda de árvores em áreas públicas, como canteiros centrais e praças. A Secretária Municipal de Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, explica mais sobre o Mutirão. Funciona da seguinte forma, o prefeito determina que nós, da Prefeitura, secretarias da Prefeitura e o DEMAI, façamos a limpeza do bairro, a limpeza como um todo. E a comunidade ajuda colocando para fora aqueles resíduos, aqueles materiais que possam acumular água, agora com a estiagem, aqueles materiais que possam ser foco de queimadas, tudo que possa causar danos à saúde das pessoas. E é importante a participação da comunidade por isso. Sempre que o prefeito faz esse trabalho, é um movimento bem grande do município, dos órgãos municipais, mas a comunidade é essencial. Então, as equipes da Zoonoses estarão lá fazendo as visitas nas casas. É importante que todos abram as casas para as equipes. Nas edições deste ano, o Mutirão Cidade Limpa já atendeu mais de 160 mil pessoas nas regiões dos bairros São Jorge, Shopping Park, Morumbi e Ipanema, onde foram eliminados cerca de 112 mil criadouros e uma média de 2.500 focos do Aedes aegypti, além de mais de 58 mil imóveis visitados. Prefeitura garante ida de para-atletas de Uberlândia edição 2023 do Geng Paralímpico. Como parte da política pública de estímulo ao desenvolvimento e acesso de atletas em diversas modalidades e categorias, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, garantiu a ida de 11 estudantes da cidade para a edição deste ano das modalidades paralímpicas dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Esses estudantes são para-atletas que treinam pela equipe Futel e associações parceiras e receberam do município transporte até a sede das disputas em Ipatinga, além de serem acompanhados por profissionais da fundação. O Geng Paralímpico começou ontem e segue até este sábado. Os representantes de Uberlândia participam das modalidades bocha, atletismo e natação. O objetivo é obter a classificação para a Paralimpíada Escolar, prevista para ocorrer em São Paulo no segundo semestre. Em menos de 12 horas, inscrições para a Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria se esgotam. Sucesso de público, a tradicional Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria já preencheu todas as 160 vagas abertas pela Prefeitura por meio da Futel. A corrida será no dia 29 de julho, com largada às 4 da manhã no Parque do Sabiá, na portaria do bairro Tibere, e tem percurso de 130 quilômetros. Antes, no dia 22 de julho, às 8 da manhã, no auditório do Centro Administrativo Municipal, acontecerá o Congresso Técnico com participação obrigatória de todos os inscritos. O trajeto da corrida será feito pelas rodovias BR-050 e MG-223 e 190, passando pelas cidades de Araguari e Estrela do Sul, com destino à Igreja Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Além da Secretaria Municipal de Saúde e da Polícia Militar Rodoviária, o evento tem apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, e da Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle de Zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o Programa de Controle de Animais Pessonhentes, Raiva e Roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então, cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. O consumidor terá a oportunidade de aproveitar os serviços do Procon Móvel hoje, no Pátio Sabiá, localizado na Avenida Anselmo Alves dos Santos, 1111, no bairro Tibere. A van do Procon estará disponível nesse endereço entre esta quarta e sexta-feira, das 12h às 17h, para responder dúvidas, registrar reclamações e receber denúncias da população. O Procon Móvel dá a oportunidade para a população resolver questões relacionadas aos direitos como consumidor de forma rápida e eficiente. Para abrir uma reclamação, basta levar cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes e comprovantes da aquisição do bem ou serviço. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Uberlândia, o IPREMO, segue com o recadastramento anual de aposentados e pensionistas nascidos neste mês de junho. Também conhecido como prova de vida, a atualização de dados é obrigatória. Os aposentados e pensionistas nascidos no mês de junho devem procurar a sede do IPREMO. Para o recadastramento, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34-3239-6700 e agendar a sua visita. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho